oi então galerinha fiz tudo que tinha que fazer aqui né voltamos aqui com o nosso episódio aqui do nosso rei macaco e agora a gente vai começar aqui de novo e agora é o momento de ser boi só acho oi 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 a bexiga a rest restoration we can't say it out loud now you poor brother O que é isso? Oi, é uma carne fresca, entregando-se todo o caminho para este lugar para o nosso almoço. Oh, louco. Vamos ver os dois. Cara, tu é forte, hein? Não, não, não. Tá me enxergando, só as pancadas nervosas. eu esqueço desse ataque mano eu quero fazer calma tô no foco aqui galerinha Thomas vou fazer a mesma cabeçada Toma a pancada o bichão isso aqui é forte hein essa não esperava não não esperava mesmo agora ele tá evoluindo né e aí e aí você toda vez esse ataque derrotamos boa essa foi só a primeira galerinha essa foi ótima esse foi o nosso primeiro boss que a gente derrotou sabe quase apertando o botão de pular e aí 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 aqui é a autoridade de pedra a vontade de tigre eu consegui essa pedra agora e aí acontece alguma coisa né aqui abre o portão e aí 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 é e aí Ué, isso aqui foi péssimo aqui agora Isso é louco Muito péssimo Ah, deixa eu dar aquela rota recuperada de novo Ah, isso aqui foi péssimo agora Apanhei demais aqui, à toa Aqui, ó, aquela outra recuperação Rapidão Vamos descanso Descansou Vamos começar de novo Eu sei que vai vir eles aqui, mas A galera já sabe já, né Eu vou direto nele Agora é você, eu e você agora Tá, foi mal Caralho, é um ataque forte, cara Geralmente a gente não espera, né Uns ataques desse E agora, e pra onde, hein Aqui tem um portãozão aqui De abrir Parece que está trancado pro outro lado Ah, então requer outra atenção lá Opa Foi sozinho Essa parte foi sozinha Ih, olha lá, é ele Life for a life He must aim Primeiro príncipe das areias Son Your brother's gone Help me and atone for your past now No Are you mad? Go and hunt the monkey I'm your father Ixi Tamanho da criatura Seja bem-vindo, Sr. Nid Pra gente passar olhos e olhos agora Morrendo aqui, né E vamos lá, né E começando, rapaziada O primeiro príncipe das areias 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 Seria bem-vindo, né O primeiro príncipe das éias Acai Seja bem-vindo, eita Tóia Sal E Ass e aí e aí e aí e aí tranquilo por enquanto vamos lá e aí eu falo isso tranquilo e aí já era e aí nossa nem bati cara essa aqui não sei lá que aconteceu com essa player opa o mesmo bate ainda e aí e aí e aí e aí calma vamos lá o processo que nós que vi toma oi os dois foi de primeira em os dois príncipes em tudo de primeira vai ter alguma coisa de alma deles aqui para absorver e não e tá quase caí aqui agora se eu cair isso aqui já era né o baú aqui escondidinho baú nada relíquias e aqui também não tem nada também opa o que que foi isso e quem tá jogando essa espera a gente tem um bicho nossa bicho feio aí meu pai mas quase caí eu saio agora a bola cai embolso final agora, hein? Outra plantinha. Dá pra subir de volta? Quero subir de volta. Ah, dá pra subir de volta. Show de bola. O que eu não gostei foi dessa criatura aí. Será que tem que... Será que ela explode aqui no meio? Vamos seguir em frente aqui? Acho que é aqui, né? Tem que pegar a pedra do tigre. Vou ter que voltar pra lá ainda. Mano, tem cada criatura aqui. Caraca! Caraca! Foi! Tá. Opa! Chegou! Núcleo de mental. Adquirido, né? Tá, eu não vou descer ali agora, não. Deixa eu ver o que que temos aqui. Mano, tem cada estrutura... Ah, isso aqui é um espírito. Aqui tem mais alguma coisa pra cá. Tem, né? Mas tem alguma coisa pra de save? Eu queria alguma coisa de save, cara. Templo do tigre. Ah, o templo do tigre. Tá, mas aí... Pra ir nele antes... Eu preciso dar um, né? Dar um chega pra lá, será? Um... Um respawn aqui. Recarregar, né? Preciso recarregar aqui tudo, né? Será que vai ter um negocinho aqui? Um templozinho aqui? Eu vou lá e enfrentou tudo. Eu tô criatando pior ainda. Quer ver? Ah, então aqueles ali... Então aquele outro que eu enfrentei lá era bem mais forte. Toma. Fica quieto. Aqui não tem nada. É nada, né? Aqui, né? Toma um gomelinho aqui. Ah, tem um... Ah, tem uma coisinha aqui, ó. É... Pílula... Celestial. Pílula da Meningadoura Grosa. Pro lado... Aumenta o vigor. Tá bom. Só isso? Ah, podia aumentar mais, hein? Mas tá bom. Vai ter mais um vigor aqui. Não sei se eu tô pulando alguma coisinha, né? Deixa eu dar aquela reabastecida aqui. Vai ficar faltando mana, né? Nós estamos no Templo de Tigre. Chegando no Templo de Tigre, nós temos que voltar pra ir naquela estrutura lá de novo, tá? Por enquanto a gente... Opa, tá aqui, ó. Servizada. Ah, galera, já vamos salvar já, né? Aí no próximo vídeo eu vou deixar pro Tigre, então. Aqui, ó. Nosso ponto de acesso. Aí, garotinho. Preparar aqui. É... Cadê? Isso aqui seria... Aumenta um pouco da... 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 Resistência contra Veneno. Tá bom. Ah, é que dá pra preparar, né? Eu não quero preparar agora, não. Faísca. Essa aqui seria a postura do Batão. E Fundamento. Cara, agora eu acho que vou pegar... Vou pegar a corrida? Não interrompe mais o combo do ataque leve. Ah, tá. Já tá despertado. Cadê? Postura. Esmagadora. Como que eu posso fazer aqui agora, hein? Vou pegar umas investidas. Seria bom, hein? Cada nível de talento aumenta muito a redução do dano. Um ataque pesado. Realiza um ataque leve. Ao interver o inimigo do início do combo. O terceiro golpe. Do terceiro golpe. Vamos pegar, então. Pra falar a verdade, nós temos que aumentar a nossa... A nossa habilidade de luta, né? Postura ofensiva. Aí dá aquela rajada pra frente, né? Bom também. Nós pegamos isso aqui, né? Eu acho que já tá na hora, já, né? De pegar, né? Essa esmagadora de postura, né? De luta, né? Então seria a parte da setinha aqui, né? Aqui, ó. Agora nós temos três certinhas, ó. A postura de luta. Vai lá. Carregou a primeira. Aqui demora um pouco ainda, né? Tem que deixar no máximo ainda esse... Aí, ó. E jogou. Fechou. Galerinha, chegamos no nosso templo. Daqui pra cá a gente vai enfrentar agora... Sei lá, não sei quem é agora. Não faço o mínimo ideia. Só sei que alguma coisa... A gente tem que pegar alguma coisa de pedra de tigre. Fechou? Galerinha, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. O próximo vídeo até mais. Um forte abraço a todos e... Fui!